Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, desta vez sobre assíntotas não-verticais. Neste primeiro vídeo sobre assíntotas não-verticais, vamos ver o que é que acontece através da análise do gráfico. Para já, uma assíntota não-vertical não é mais do que uma reta, e a equação de uma reta é y igual a mx mais b. Esta é a equação de uma reta. Então, uma assíntota não-vertical tem uma equação de uma reta, é uma equação de uma reta, no gráfico de f, se o limite da diferença entre a função e a equação da reta for zero quando calculado para o infinito. Ou seja, isto quer dizer que quando nós calculamos um limite para infinito, seja para mais ou seja para menos infinito, da função menos a equação da reta, mx mais b, esse limite tem de dar zero. Se isso acontecer, então significa que esta expressão mx mais b é a equação de uma reta não-vertical. No fundo, estamos a dizer que quando o x tende para mais ou para menos infinito, a diferença entre a função e a reta tende para zero. Ou seja, a função vai-se aproximar muito, muito, muito da reta, e o comportamento no infinito, quer da função ou da reta, é o mesmo. Nas retas, nas assíntotas não-verticais, podemos distinguir as assíntotas horizontais, que é o caso em que o m é igual a zero. Nós temos que a equação é igual a mx mais b, o m nós sabemos que é o declive, então, uma reta, uma assíntota horizontal, no fundo é uma reta horizontal em que o declive tem de ser zero. Ou seja, a expressão irá ficar apenas o valor do b. Então, teremos y igual a b. No caso de ser uma assíntota oblíqua, sabemos que o declive não pode ser zero e, nesse caso, temos y igual a mx mais b. Temos aqui exemplos de funções em que existem assíntotas horizontais. Neste caso, a assíntota horizontal é representada como uma reta, uma linha a tracejado, e conseguimos perceber que, à medida que o x aumenta, a diferença entre a função e a reta vai sendo cada vez menor. Então, se conseguíssemos prolongar isto indefinidamente, iríamos conseguir verificar que iria tender para zero. Então, eu posso escrever aqui que o limite para mais infinito da função de f de x menos, vamos considerar que esta reta é a reta é r, menos r, então, este limite vai tender para zero. E o mesmo acontece para menos infinito. Conseguimos, então, perceber que a diferença, ou a distância, entre a função e a reta também tende para zero. Esta é uma reta que é uma assíntota para mais e para menos infinito. Aqui, através do gráfico, até conseguimos ver que este número é o número 2, então, a reta seria y igual a 2. Nesta outra situação temos uma função em que, quando o x vai para mais infinito, nós temos uma assíntota e para menos infinito temos uma outra assíntota. Ou seja, podemos ter duas assíntotas horizontais, uma quando o x tende para mais infinito e outra para menos infinito. Então, aqui seria y igual a 2, a reta, a assíntota para mais infinito e y igual a menos 3 seria a assíntota para menos infinito. Podemos ainda ter uma outra situação em que temos apenas uma assíntota e não tem que ser para menos e para mais infinito, pode ser apenas para menos infinito. Então, aqui também conseguimos perceber facilmente que a distância entre a função e a reta também tende para zero à medida que o x tende para menos infinito. E a equação aqui seria y igual a menos 3, uma reta horizontal. No caso da assíntota oblíquas, temos aqui um exemplo em que tenho uma reta oblíqua e consigo também perceber que a diferença, a distância entre a função e a reta também vai sendo cada vez menor. Vai tender para zero à medida que o valor do x começa a ter valores cada vez maiores. O mesmo acontecendo quando o x tem valores para menos infinito. À medida que o x vai caminhando para menos infinito, a distância entre a função e a reta também tende para zero. Então, esta é uma reta que é uma assíntota oblíqua do gráfico, da função. Nesta outra situação, conseguimos verificar que existem duas assíntotas oblíquas. Uma quando o x vai para valores negativos, para menos infinito. Cá está. A distância vai diminuindo. Então, esta reta atracejada é uma assíntota oblíqua. E quando o x tende para mais infinito. Então, temos aqui uma outra reta que também é uma assíntota. Então, neste caso, teríamos duas assíntotas oblíquas. As assíntotas não verticais, que é o que temos estado aqui a ver, uma função pode ter, no máximo, duas assíntotas não verticais. Uma para menos infinito e outra para mais infinito. podem ser a mesma assíntota, podem ser diferentes. Obrigado por terem assistido. Até um próximo vídeo.